Domingo, 6 de outubro, 8 e 15 da manhã. Estamos aqui na Beira Rio, que vai ter um desfile que foi cancelado no dia 29, cabe de chuva. Finalmente vai sair agora, nesse domingo, 6 de outubro. Então a gente vai acompanhar o pessoal todo aqui, né? Vai ver como é que vai ser o desfile direitinho. As crianças não chegou, parece que o desfile vai ser 9 horas da manhã. Então vamos seguir o pessoal aqui. 37º Batalhão da Polícia Militar, abrindo o nosso desfile. Seu atual comandante é o plenente coronel PM Luiz Cláudio dos Santos Regis. Senhoras e senhores, 27º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 23º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar. Vamos aplaudir. Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, vidas alheias e riquezas daubá. Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Não, não dá, não dá. Abertura Vamos receber a guarda municipal Wilton Vieira de Jesus Temos como subcomandante a senhora Cristiane Vieira Senhoras e senhores, vamos aplaudir a guarda municipal de Resende Suja missão é manter a ordem pública no âmbito municipal Com respeito, prevenção à violência, insolações do poder público municipal Inclusive parques e jardins Mediante atuação preventiva, coercertiva Senhoras e senhores, guarda municipal Vamos aplaudir, vamos aplaudir a guarda municipal, a guarda municipal Segurança com qualidade e confiança, a guarda municipal Em comemoração aos 212 anos do município de Resende Desfilando com suas viaturas, com suas motos Abertura Abertura Além da panfarra, o SAP apresenta o programa terceira idade ativa Que incentiva ao idoso a prática de atividades físicas todas as manhãs Como proposta para a busca de hábitos de vida mais saudável Valorizando o envelhecimento ativo Passando neste momento em frente ao palanque oficial A panfarra opinião e sendo aplaudida É sendo aplaudida pela família resendense Aqui no Parque das Águas Acompanhando neste domingo O destino festivo em comemoração aos 212 anos Da nossa querida cidade de Resende Lembrando que o programa terceira idade ativa Oferece ainda aulas de informática Academia do idoso Bairros mensais Jogos adaptados Passeios e entretenimento Para 25 polos E 1450 inscritos Distribuídos nos diferentes bairros do nosso município Hoje os trabalhos desenvolvidos com esses programas São coordenados pela Gerontóloga Fabiane Soares da Silva Por Bruno Ferreira E por uma equipe técnica de profissionais habilitados Cujo objetivo maior É oferecer a inserção social do idoso Por meio de serviços gratuitos Oferecidos pela Prefeitura de Resende Aplausos 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Bairro Baixada da Olaria, Cresce Municipal Sandra Maria Ferreira Coutrin, diretora Isabela Brandão, bairro Nova Liberdade, Cresce Municipal Luiz do Sol, diretora Enemir Rezende, centro, Cresce Combineada Casa da Amizade, Maria Adélia da Silva, bairro Lava Pés, Cresce Municipal Lava Pés, doutor Puxoa, diretora Maria de Lourdes Barbosa. Bairro Novo Solubi, Cresce Municipal Novo Solubi, diretora Josiane Zacarias. Bairro Fazenda da Barra 2, Cresce Municipal Parque Embaixador, diretora Mara Lúcia Vázquez, bairro Jardim Esperança, centro de educação infantil, professora Ângela Maria Lima, diretora Ana Beatriz Pacheco da Silva. As creches municipais mostram em seu desfile a contribuição deixada pelos índios puris para a arte e cultura de Rezende. O primeiro pelotão que nós acompanhamos veio falando dos índios puris, o segundo, a sociedade indígena. É a contribuição dos índios para a nossa cultura, alimentação, abóbora, milho, batata doce, mandioca e frutas. Olha aí, está conseguindo os caras. Pelotão da caça, capivara, onça, macaco, baca e aves. Vamos aplaudir, gente, as nossas crianças, o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país. Vamos aplaudir o pelotão das creches, o representante da Secretaria Municipal de Educação. O filho sim é o Aves Pescadores. E a Secretaria Municipal de Educação apresenta em seu desfile, estilo festivo dos 212 anos do nosso município de Rezende, o tema cultura e arte. Dizem, vamos aplaudir as nossas crianças, vamos aplaudir o pelotão das creches, vamos aplaudir a Secretaria Municipal de Educação. Senhoras e senhores, vamos receber o CIEP 347. CIEP 347. Boa dia. A fanfarra do CIEP 347. Está gostando? Ao lado aqui do palanque, para que a gente possa receber, logo em seguida, o Centro Municipal de Educação Infantil, Julieta Botelho. Vamos aplaudir com muito carinho, a fanfarra do CIEP 347. E vamos receber o Centro Municipal de Educação Infantil, Julieta Botelho. Senhoras e senhores, Centro Municipal de Educação Infantil, participando no Barco de Educação Infantil, participando no Barco de Educação Infantil, e com a diretora, a senhora Jocelyn Coelho. Atende nos turnos da manhã e tarde, com faixa etária de 3, 4 e 5 anos, totalizando 190 alunos. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Essas crianças estão participando hoje conosco, o destino festivo, em comemoração aos 212 anos de Rezende, e estão participando conosco desse estile, hoje na Avenida Bela Rio. Este ano, o CEMEI e Julieta Botelho tem como tema principal a chegada do café em Rezende, dando ênfase à música, teatro e ópera daquela época. Rezende está completando 212 anos de existência. Maria Benedita e Luiz Barreto foram figuras importantes e pioneiras do café em classe da região, contribuindo para o promesso de nossa cidade. Maria Benedita, rainha do café, era também muito conhecida por suas boas ações na sociedade e sua boa conduta para com seus escravos. E uma de suas moradias na fazenda pabilônica, recebia seus convidados com muita festa e banquete farto, gente. A Benedita criou uma banda de música formada por seus escravos, que ficou muito famosa, graças à habilidade e à criatividade de sua madrinha, a começar pelo regente, um negro liberto. Senhoras e senhores, SEMEM, Julieta Bodelho, agradece e parabeniza a todos por essa grande festa e em colaboração com os 212 anos da nossa querida cidade de Rezende. A nossa querida cidade de Rezende, vamos aplaudir e aplaudir a panfala também do CF 347. A escola municipal Dr. Jorge Miguel Jaime, circulada no bairro Toyota, funciona no prédio do CF 347. E está sob a direção das professoras, Plente Castilho, e Quete de Paiva. Apeio de 400 alunos, distribuídos em turmas de educação infantil, no primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, no primeiro segmento da educação de jovens e adultos, o EJA. Vamos aplaudir, vamos aplaudir os alunos e a participação da escola municipal, o Dr. Jorge Miguel Jaime. E agradecendo, claro, a fala da fanfarra, a fanfarra está sob o nome dos instrutores Jesus José da Costa e Clóvis Amorim. É formato por alunos do Estado e do município. A brilhante é um desfile que destaca a influência dos povos italianos e franceses na arte, na cultura, nos costumes, por residencie. Vamos receber a escola municipal Bairro Cabral. A escola municipal Bairro Cabral, situada no Bairro Cabral, está sob a direção das pedagogas Francifleine Chaves de Carvalho, e Ana Eletina Palmeira Nogueira. Atende nos três turnos. Direita, avê! Vamos lá! Um, dois, três! CIEF, saúde, recente! Obrigado aos integrantes da toparra, pela belíssima saudação e participação do nosso vestido. Vamos ao ouvir os alunos da toparra do CIEF, peixe o abusante. Vai voltar! Quero voltar! Quero voltar! Quero voltar! Quero voltar! Depois da apresentação para as autoridades, secretários, vereadores, aqui no Palácio Oficial, a Fofarra volta para o Rigol para acompanhar as demais escolas que ainda irão se apresentar. A escola municipal Bairro Cabral é a próxima escola a desfilar. Ela atende nos três turnos da educação infantil até a nona fase, o EJA, com efetivo de 615 alunos. A escola traz para o desfile a evolução cultural e antropológica de resente. Vamos aplaudir, senhoras e senhores, a escola municipal Bairro Cabral. É basicamente evidente que a cultura humana se modifica com o decorrer dos séculos. A priori, esse movimento pode parecer natural, talvez até esperado. No entanto, alguns cientistas acreditam que algumas dessas mudanças se deram por um processo semelhante à seleção natural, ou seja, traços culturais que de alguma maneira beneficiam determinada população, sobrevivem e são passadas para a próxima geração. E em nosso município percebemos como se deu essa evolução. Com a chegada dos barqueiros, grandes festas aconteciam às margens do Rio Paraíba e embaladas por vários ritmos como quadrilha, forró, carnaval, ralsa e jongo e modificou o cenário cultural da nossa querida cidade de Resende. Com a educação vem a evolução. Trazemos um grupo de alunos representando as escolas. Quando se pensa na relação entre cultura e educação que se estabelece dentro da escola, temos um importante ponto de partida que se refere à relação da escola com a cultura do lugar onde ela está situada. senhoras e senhores Escola Municipal Bairro Cabral finalizando a participação dos professores da escola municipal Bairro Cabral que muito contribuem para esta evolução. Agradecemos o valioso apoio de todos que acreditam que podem fazer a diferença na educação e muito contribuir para a evolução de nossa cidade. Vamos receber a escola municipal Edelvina Carneiro com os aplausos com os aplausos com os aplausos com a professora Claudineia Teixeira Vasconcelos Rodrigues além dos moradores apenas os alunos residentes na Fumaça de Acuba e Bagagens e conclui o quinto ano do ensino fundamental pelotão de bandeira tema a chegada dos vendeiros em Resende Pois é vamos aplaudir uma grande homenagem da Edelvina ao nosso querido Claudio Honor Rosa o avião da nossa história e paulista de nascimento do mineiro de coração mas escolheu a nossa querida cidade de Resende para viver obrigado ao nosso querido Claudio Honor Rosa agradecemos por reavivar a nossa memória nesse momento de com o coração Claudio Honor com o maior e trabalhador do café e trabalhadoras e a participação das fórmulas igual Edelvina Carneiro ao nosso destino o destino vestido dos 212 anos do município de Resende e agradecemos a fanfare e a participação especial da fanfare do CEB 347 Obrigado pela participação nos aplaudimos os alunos e os alunos e os alunos do CEB 347 e a participação do CEB 347 e a participação do CEB 347 do CEB 347 E logo em seguida a Escola Municipal Júlio Verne A Escola Municipal Júlio Verne situada no conjunto habitacional Vicentina está sob a direção geral da professora Sandra Lisboa da Silveira de Souza e da diretora adjunta senhora Sandra Vilela Correia A Escola Municipal atende nos 3 turnos do 5º ao 9º ano e ensina o fundamental profissionalizante com o curso Proeja FIC Soldagem Industrial e Elétrica tendo o efetivo de 281 alunos e a escola está homenageando a Academia Militar das Agulhas Negras que faz parte da história do nosso bairro O bairro Vicentino surge no mesmo período em que a Amã estava sendo construída pois os operários que lá trabalhavam na época vão morar na Conferência dos Vicentinos do bairro por não ter como voltar para as suas terras após um acordo firmado entre o prefeito Geraldo Rodrigues e o faz o livro Lopes e o comandante da Amã o Capitão Major Clome de Alonça e o desenvolvimento o senhor com o bispo da Mário e o senhor com o bispo da Barata e o senhor com o mar e o senhor em casa Cruze Carlinense O que é isso? O que é isso? Vamos receber, senhoras e senhores, alunos, como instrutores Angélica e Fernando Calimba. Senhoras e senhores, vamos receber... Vamos aplaudir os nossos queridos alunos do projeto Percussão... Na escola municipal, Augusto de Carvalho em Engenheiro Passos. O programa de integração, a ABB Comunidade, localizada na sede do clube ABB do Baixo da Porta, o programa de integração, a ABB Comunidade, acontece através da parceria da Prefeitura Municipal, a Fundação Tanto do Brasil, a ABB, e a Federação... O que é isso? O programa destina-se a crianças e adolescentes de ambos os sexos, a faixa etária de 6 a 18 anos, importante, articulados nas escolas... O programa de integração, a ABB Comunidade, localizada na sede do clube ABB, e a Federação... A ABB Comunidade, localizada na sede do clube ABB, e a Federação... A ABB Comunidade, localizada na sede do clube ABB, e a Federação... A ABB Comunidade, localizada na sede do clube ABB, e a Federação... A ABB Comunidade, localizada na sede do clube ABB, e a Federação... A ABB Comunidade, localizada na sede do clube ABB, e a Federação... Resende, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Seu Grêmio Literário de Resende, participando do destino festivo e com oração aos 212 anos da nossa querida cidade de Resende, obrigado ao Grêmio Literário e a figura e a indústria do nosso querido Cláudio Anor Vaza, à frente aí do Grêmio Literário de Resende. Vamos receber com muito carinho a fanfarra da Escola Municipal Noel de Carvalho. A fanfarra da Escola Municipal Noel de Carvalho. Primeiramente a fanfarra é pentacampeã estadual e agradece ao prefeito Richuan e ao secretário Mário Rodrigues. José Richuan Júlio, ao secretário estadual Mário Rodrigues, pela doação dos novos instrumentos e também ao secretário Kiko Bezoschê. Secretário Municipal Kiko Bezoschê. Pois é, a fanfarra da Escola Municipal Noel de Carvalho tem como missão despertar o interesse musical dos jovens e adolescentes e principalmente ajudar na formação do caráter para o sucesso na vida escolar e como cidadão. Atualmente tem 40 componentes e seu maestro, o senhor Edson Silva, tendo como coordenador o senhor José Eduardo de Carvalho Papi. Senhoras e senhores, fanfarra pentacampeã estadual da Escola Municipal Noel de Carvalho. Vamos aplaudir a fanfarra. Vamos aplaudir a fanfarra e pelos seus títulos pentacampeã estadual. E a Escola Municipal Noel de Carvalho. Já devidamente no recuo, para apresentação e participação da Escola Municipal Noel de Carvalho, situada no País do Nova Liberdade, está sob a direção da pedagoga Fernanda Sardella Piné Pizanensky. Segundo diretor da Escola, o professor José de Salma da Silva Filho. Atende nos três turnos, o primeiro ao longo do ano do ensino fundamental, Eja e Promeja, FIC, com o efetivo de 1.087 alunos. Este ano na Escola, com seus alunos aqui representados na década de 50, quando a Fundação do UAM, Museu de Arte Moderna de Rezende, época dos avanços da arte em nosso país. Hoje, somos 150 alunos divididos nos pelotões. Pelotão da Bandeira, reconhecimento cívico. A arte do conhecimento, o futuro do saber. Década de 50, Fundação do UAM. A aquarela é minha inspiração. Os pintores, somos a arte. Aquela, na aquarela, a realização da nossa inspiração. Aqui algumas obras que compõem o acervo do UAM. Somos artistas e com isso, nós perdemos nas tintas e sonhamos com a arte. Obras do UAM, resenha de Tarsila do Maral. Esta obra marca a revolução da arte moderna no Brasil. Informamos do novo ano fechando a nossa arte com o conhecimento. Informamos do novo ano 2013. Escola Municipal Sulubi. Os atos sobre a história do Carnaval Residência estão no livro Fragmentos dos últimos 80 anos do Carnaval de Rezende. Escrito pelo nosso querido Cláudio Andor Rosa. Em 1944, pela primeira vez, encontramos a situação de termo. Escola de Samba. A festa cresceu e recebeu influências, sobretudo no Carnaval do Rio de Janeiro. São salvosos os bailes de concursos de fantasias e as batalhas de bom pé. O Carnaval é cultura popular. Escola Municipal Sulubi. Vamos receber a Escola Municipal Dona Mariuxa. A Escola Municipal Dona Mariuxa, situada no bairro Santo Amaro, tem como diretora-geral Maria Artistas e Heróis. Senhoras e senhores, Escola Municipal Dona Mariuxa. Vamos aplaudir os alunos, professores. Vamos aplaudir a participação da Escola Municipal Dona Mariuxa. Assim, aplaudamos a todos os grupos teatrais e artistas existentes em nossa terra, desde a atuação de Padre Marques, há mais de 150 anos, criando o Teatro de Diversões ao Ar Livre. Vida, na Praça da Matriz, com instalações belíssimas. Até os dias atuais, os grupos teatrais que lutam incansavelmente para levar a cultura a quem desejar. Portanto, senhoras e senhores, vamos aplaudir a Escola Municipal Dona Mariuxa. Aplausos para a nossa escola, que trabalha com objetivos também firmes, de levar a cultura e fazer a vida de todos um pouco melhor. Viva a escola, viva a Resende, viva os grupos teatrais de Resende. Parabéns pelos seus 212 anos. Senhoras e senhores, Escola Municipal Dona Mariuxa. Aplausos para a gente agora está rindo até o ano. Aplausos para a gente agora está rindo até o ano. Aplausos para a gente agora está rindo até o ano. Aplausos para a gente agora está leitura 1986- produto. Aplausos para a gente, primeiro da Campeonha Estratual, e na hora senhora. E ele da nossa cidade. Aplausos para a gente agora está rindo até o ano. Aplausos 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 Música Municipal Getúlio Vargas e os maestros Robson e Cláudio Dionísio Música Vamos aguardar a São Farra entrar no recuo Música Vamos receber a escola municipal Jardim das Acácias Vamos receber com muito carinho a escola municipal Música O Pelotão vem falando sobre os anos 80, a fundação do Teatro da Arman Música O Teatro da Arman é muito bem equipado, todos os seus móveis e tapeçarias estão amparados com tecnologia anti-chamas E além de possuir um moderno equipamento de som Música Nesse desfile gente, os alunos da escola municipal Jardim das Acácias Trazem uma maquete como nós acabamos de conferir Como uma representação do Teatro da Arman Construída pelo pai da aluna, o senhor Cleverson Figueiredo da Costa Os alunos apresentam estandartes com desenhos do Teatro Acadêmico Desenhos estes, elaborados pelos próprios alunos da escola Música Segura, 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 para aí, para Música 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 O Colégio Municipal Getúlio Vargas atende os três turnos Do terceiro ao nono ano do ensino fundamental EJA e ensino médio Técnico em mecânica industrial e informática Com um efetivo de 2.239 alunos Música 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 Vamos aplaudir mais uma vez, vamos aplaudir mais uma vez A fontarra do Colégio Municipal de Etúlio Vargas E o Colégio Municipal de Etúlio Vargas O Colégio Municipal vem mostrar a influência das culturas francesas, alemã e oriental Que tanto contribuem para o crescimento da nossa cultura e artes resendentes Colégio Municipal de Etúlio Vargas O Colégio Municipal de Etúlio Vargas Vem mostrar a influência das culturas francesas, alemã e oriental No entanto, contribuem para o crescimento da nossa cultura e artes resendentes Resende vem caminhando, vem progredindo, vem crescendo E se inscrever para os homens, vem com a campanita Existência de Parques E se inscrever para descer E se inscrever para as minhas 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 e as experiências de tantas culturas e irmãs. E o Colégio Municipal de Antônio Vargas, partidão do ensino efetivo em inauguração aos 212 anos da nossa cidade de Resende. Resende vem caminhando da formação e ascendência das experiências de tantas culturas e irmãs. E parabéns também ao Colégio Municipal de Antônio Vargas e comemorem 2013 30 anos de contribuição para a formação de cidadão-residência. Vamos aplaudir o Colégio Municipal de Antônio Vargas. Parabéns ao Colégio de Antônio Vargas, e aos seus, comemorem 2013 30 anos. Parabéns aos professores, aos direitores, parabéns a todos. Parabéns. Senhoras e senhores, vamos receber a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, a SEMEL. A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer. A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer. A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer. Manda um recado aí, manda um recado aí. A Natação é muito bom, pratica aí que é um bom zão. Manda um recado aí. Uh! Recado! Eu não sei falar. Ela falou um recado aí. Noi! Recado! Viradorica! Aí, manda um recado aí. Manda um recado aí. Manda um recado aí. Recado! É, meu Deus! Uh, meu Deus! Não! Mito! Recado aí! Beleza! Beleza! Tis! Tis! Toma! O que é campeão aí? O que é campeão aí? Como é que é ser campeão? É bom, é bom. É sempre bom ganhar, né? Que é o seu nome? Michael! Sim Quem é campeão aí? Manda um recado, é rapidinho Manda um recado, é rapidinho Começou Beleza Pena Diabouroz Jogo A Câmara A Câmara E Pena Manda um recado aí, manda um recado aí, manda um recado aí, para a galera do jiu-jitsu aí um abraço Esse vai estar conselhinho, ó Uhul É nóis E aí, Faleão Falei pra escola Ó o que ele gostou do barco Que ideia Vai ter que fazer aqui Vai ter que fazer aqui Vai rolar Vai abrir Apera Vai Vem A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns a todas as instituições Que aqui se apresentaram Que aqui apresentaram A nossa festividade Um bom domingo a todos vocês E não se esqueça Tem domingo no parque Até meio dia Um dia a todos Uma boa semana Prefeitura de Resende Aqui a gente vive Bom, o dia aqui vai encerrar Nosso desfile Que foi feito domingo O pessoal ficou satisfeito Foi uma coisa maravilhosa Bastante criança Bom Até a próxima agora, né? Olha, o Brad fechando aqui Tchau pra vocês